Galera, vou esquecer só o caninho e os filhóis de codona gigante aqui no viveiro Olha só como é que esse aqui é um bonitinho Esse aqui são os que nasceu em jantar Ele nasceu com 16 dias Os outros ovos estão lá pra nascer ainda A maioria provavelmente vai nascer amanhã E olha só o caninho que nasceu em hoje Esse aqui é bem bonitinho, nasceu de todas as cores aí Como vocês podem ver, tá vendo? Que é bem forte aí Eu vou ter colocado ele nesse viveiro aqui, ó Que é bem grande, como vocês podem ver, tá vendo? Já coloquei uma lâmpada amarela ali, aquelas que esquenta Coloquei um paninho ali no chão Com a raçãozinha pra eles ficar comendo aí E essa água aqui, ó Coloquei água por aqui da Gold pra eles aí Que é bem, é um vitamino muito bom aí Sempre que os seus filhotes nascem Coloca esse vitamino pra eles, pessoal, que é muito bom mesmo Olha, eu coloquei as pedrinhas aqui também Pra eles não afundarem Porque eles, porque eles entrarem aqui dentro Eles vão conseguir sair, não tem? Vamos olhar só a partinha Então é muito importante vocês colocarem essas britas aqui no fundo, beleza? Pra eles não se afogarem Se vocês não colocar, eles vão molhar todos E vão acabar morrendo de frio aí E olha só como é que eles ficam bonitinho, ó Eu deixei eles aqui fora um pouco no sol Hoje o sol tá bem quentinho Aí eles tão tudo aí dormindo e confortável, tá vendo? Porque como o sol já tá crescendo eles Então eles tão tudo confortável aí, ó Olha aí, que gracinha, pessoal Ó, aqui já nasceu aqui, ó Esse aqui são as codornas pardas Como vocês podem ver, tá vendo? Esse aqui provavelmente vai ser Flocos aí, o das Buda e Machúria Nasceu o marronzinho clarinho Que é esse aqui, ó Olha que bonitinho E esse marronzinho mais escuro aqui, ó Aí eu vou pegar esse aqui agora Vou só apiar cá dentro Porque eu falei que esse carro com o sol Mas o sol entrou a novo no sol e começando Vai esfriar aqui Ó, deixa eu entrar com a cestinha aqui pra dentro E aí, pessoal Amanhã eu vou trazer muito mais vídeos deles pra vocês, beleza? Então se vocês quiserem mais vídeos dele aí Já se inscreve aí E vai deixando aqui ela curtida, beleza? E eu também criei o curso aí Como criar codorna passo a passo O link vai estar aqui na descrição Que é valendo muito a pena Ó, vamos pegar o primeiro Esse marronzinho que fica rarinho aqui E eu vou colocar nesse Que eu nem sei com as que tem Aqui, ó Um Ó, eu puse ali debaixo da lâmpada Aqui eu fiquei um pouco apertado Deixa eu virar com essa mão aqui E pegar com essa, ó Dois Ó Ficou mais assim, ó Três Aí eu puse debaixo da lâmpada Você já acha lá, ó Quatro Cinco Seis Sete E olha aí, pessoal Acabei só o que é isso ali Já tem um ali comendo Eu gosto muito de mexer com as codorna Que é muito esperto, gente, pessoal Ela já nasce comendo, bebendo Que é muito bom mexer com as coisas lá Aqui é uma escreia na comida ali Um Dois Quais Seis Sete Muito certo, hein? Sete Ó Desculpa aí, codorna Ó Oito Nove Dez Onze Doze Desculpa aí Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Na minha Porque Tinha bastante Espaço Na sua cadeira E as únicas Nessa aqui Agora Foi das minhas codorna Gigante E como vocês podem ver Realmente, pessoal Os ovos são Fecs Galados Os ovos que eu vendo Para vocês Então vale muito a pena E vocês querem Comprando os ovos Que realmente São tudo Fecs Pessoal Se vocês querem Comprar novos Galados Dessa criação Minha Meu número Que tá aí Beleza É só vocês Me chamar lá No whatsapp E vai ter Nascendo filhotes Bonitinho Como esses Aqui Na casa De vocês Pessoal Olha que top Bonitinho demais Tá vendo Aí amanhã Quando nasceu Todos os filhotes Aí eu faço Um vídeo De eles Com um dia Aí eu mostrando Todos os filhotes Pra vocês Beleza Ó Veio dois Pra cá Já Andando Aí Bliscando E falando Que vocês Nascem muito Espertinho Pessoal Já tem um Ali comendo Que nem dois Ali E quando ele Pegar assim A mão Vocês pegam A cada um E colocar A cabeça Dez na água Então pelo menos Um cinco Você vê Que é mais Espertinho Um cinco A dez Depende A quantidade Vocês pegam E colocam A cabeça Dez na água Sim Para eles Sabiam Dez na água Porque na hora Que eles Começam Na hora Que um Começar A beber Todos Eles Já vão Eu deixei A lâmpada Bem alta Assim Porque está Bem quente Olha o solzinho Lá fora Tá vendo Aí Mais cacho Quando o sol Quase Sai Fazendo Posto Frio Aí Eu vou Abaixar Mais Essa lâmpada Beleza Porque rapidinho Vai estar Saindo De perto Dela Que essa lâmpada Esquenta Muito Fica Muito Calor Que Hoje Mas Pessoal Hoje Rapidinho Se